Eu queria gravar mais tarde, mas eu vou ter que sair. E aí vai ter que aguentar um monte de interrupções. Não tem problema, né? Não tem problema. Você menina... Não, menina não. Menina não. Você mulher... Ou você menina, pergunte pra sua mãe. Mamãe, você já usou Light Blue? Hã? Mamãe, tô com o pau. O que que é? Você já usou Light Blue, mamãe? Da Dolce & Gabbana? Ah, é meu perfume quando eu era novinha. Toda mãe vai falar isso. Mãe velha, que nem eu. Mas eu não sou mãe. Nem pai. Mas sou velho. Isso que importa. A idade. Então, se você tem... Se você é velho, se você é velha, se você é... Pergunto pra pessoas da minha idade sobre Light Blue. Principalmente o feminino. Todo mundo conhece. Todas as mulheres. É um perfume bem batido. Porém, temos o Light Blue, o Intense. Tanto o feminino quanto o masculino. Mas vamos falar do masculino. O feminino não é tão diferente do original. Eu diria que o feminino, ele é mais... Ele tem um floral que o masculino não tem. Mas no fundo é um perfume inofensivo, um muskizinho, floral, feminino. E nada de mais. Eles são parecidos, o o Intense feminino e o... Mas vamos falar do o Intense masculino. Também parece com o tradicional masculino. Também parece com o Summer Vibes. Tem o Summer Vibes feminino também. Tem um monte de flag. Tem uma porção. Só que agora, eu vou falar sobre o o Intense masculino Light Blue da Dolce & Gabbana, tá? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Perfume para verão. Ele é um perfume para verão. Para dias tórridos, para dias quentes. Aí que tá. Você pega, por exemplo, a linha... Vamos falar do quê? Vamos falar de Hermes. Vamos pegar a linha Anjardin. Você pega a linha Anjardin. E você tem um perfume fresco. Fresco. É um perfume fresco também para você usar em dias mais quentes. Aí você pega, por exemplo, o Mediterrâneo. Anjardin ou Mediterrâneo. Você vai ter aquela... Aquela nota de figo. Você pega a Sous-Letois. Você vai ter uma nota de maçã com grama. Então, são coisas que você conhece. Então, você passa um perfume com cheiro de coisas que se conhece. Então, você vai bater um cheirinho aí. E, por exemplo, vamos falar do White Blue ou Intense. Vamos falar do White Blue ou Intense. É legal a garrafa, né? Porque o líquido é azul. Mas aí, o que acontece? Tem uma... Eu sinto grapefruit, sinto um cítrico. Cítrico, sim. Mas um grapefruit parece que tem. Parece que tem um grapefruit. Aí, eu pego aí uma bergamota, uma laranja. Eu não... Tem na saída dele, né? São coisas conhecidas, por mais sintéticas, que possam ser danse. Não interessa. Não interessa. Aí, você fala, pô, então é gostoso usar coisas que a gente conhece? Sim, porque você sente um grapefruit, você pensa num suco, uma coisa refrescante. Isso é no subconsciente, no calor é gostoso sentir. Pô, então quer dizer que é bom eu passar um perfume com cheiro de churrasco. É isso. Cheiro de fumaça, de batata frita. Então, quando você entra num lugar que tá tendo esse cheiro, não é gostoso? Então, por que o perfume não seria, né? Aí, eu também não sei. Talvez seja, né? Mas, o que eu quero dizer é que, da mesma forma que a Anjardin é uma linha de perfumes pra primavera e verão da Hermes, com cheiros de coisas assim, né? Esse aqui, por mais que ele saia com um cítrico, depois você vai ter uma tonelada de coisas que não remetem àquilo que é uma nota que parece grama, é uma nota que parece maçã, é uma nota que parece... Não. Não. Ela é um perfume fresco, tô falando na secagem, tá? De sintéticos, que hoje em dia agora modernizou, né? Bom, vamos falar outra coisa. Muitos perfumes também não significam nada, são abstratos. Ou vocês estão muito familiarizados com musgo de carvalho e sândalo junto, não estão, né? Mas é uma combinação antiga, usavam bastante, uma lavanda, um fougé, tá bom, mas não é uma coisa que você come, né? Um prato de comida. Aqui, você também não come isso. E é abstrato. Só que é um abstrato moderno, tá? É um abstrato moderno. Não sei se eu me fiz entender. Musgo de carvalho com vetiver, sândalo, lavanda. Ah, ok. Ah, um fougé, ah, um chip, é, tá, então tem que ter o seu quê. Ok, essas coisas são notas que não são muito comuns. Você não tem na sua casa musgo de carvalho, não sei, acho que não, né? Você não tem na tua casa sândalo, acredito que não. Então, são uma série de coisas que, eu digo, abstrato. Porque não é uma coisa gourmand, assim, que tá na tua casa, como mel, etc. Enfim, aqui é moderno. Então, você tem essa nota cítrica e depois, quando vai secando, você começa a sentir notas que remetem à limpeza. Então, existe um monte de sintéticos, deve ter, sei lá, uns 15, 30, 50 sintéticos, tudo misturado ali, que dá essa sensação salgado, limpo, uma sensação de aquática ou até, vamos dizer, ozônica, como se fosse o céu, quando vai começar a chover, existe um cheiro característico de várias coisas que... E assim funciona a natureza. E você sente um cheiro que te remete a coisas aquáticas, a limpeza, a banho tomado, a detergente. Mas não detergente, detergente, assim, no ar, sentou numa lavanderia, aquele cheiro, sabe? É um pouquinho de cloro, um pouquinho de candida, um pouquinho de tudo, disso misturado. Então, esses são os sintéticos que você vai sentir na secagem de uma porrada de fragrância moderna, entendeu? Então, tem dimetrolapiladeletol, não sei o que lá, e existe um chamado Ambrox. E aí tem as... cada empresa coloca o seu nome pra essa molécula, né? Então, tem Ambrox, tem Ambrox, tem Ambrox, tem Ambrox, e assim vai. Aqui, nós temos algo que... Eu costumo dizer que o Ambeud, por exemplo, Ambeud, com Ambrox, você tem uma pegada salgada, ao mesmo tempo é como se fosse algo cítrico, só que você tira... É um cítrico mais arredondado, mais polido, mais transparente, é isso que eu quero dizer. Imagina que o Ambrox, ele... só o Ambrox é mais transparente do que você vai sentir no Dry Down, deste O Intense Light Blue da Dolce & Gabbana. Aqui é um Ambrox mais... é como se tivesse turbinado o Ambrox e ele cresceu, entendeu? Então, você tem uma pegada salgadinha, o Ambrox também tem. Você tem uma pegada cítrica, como uma nota de topo do Ambrox, mesmo sendo uma nota só, uma molécula só, tem um topo, meio, tem tudo também. É uma pirâmide também, olfativa, em uma nota. Então, você fica com essa pegada cítrica, sem ser muito... Mais transparente, como eu disse, né? Sem ser muito áspero, porém tem uma nota amadeirada aqui também, né? Então, é um salgado amadeirado e posso falar? Dois dias. Dois dias. Eu passei aqui e passei aqui na junta do braço com o antebraço, que é onde tem mais calor, né? Aqui, por exemplo, falando de molécula. Quando eu passei, eu revisei há pouco tempo a molécula 05, né? De Cachimia. De Cântico e Mólicos. Aqui, ela dura duas horas e meia, três horas e vai começar a ir embora. Aí você faz... Ela volta. No dia seguinte, sai tomar banho, água quente ali, volta com tudo. Quer dizer, você não está sentindo porque ela sentou, mas o calor reativa. Então, quando passa aqui na dobra do braço, ou em locais mais quentes, ela vai mais tempo, entendeu? Então, acontece isso. E eu passei agora, passei ontem, antes de ontem. Bom, eu sei que dois dias e meio do químico, do sintético desse Dolce & Gabbana... Aqui ainda estou com a nota cítrica, mas vai que vai, vai que vai. Quanto custa, eu não sei exatamente quanto custa um Light Blue ou Intense, parecido, já falei, com o tradicional. Mas se você gosta de um cheiro limpo, de banho tomado, de lavanderia, tudo junto, misturado, salgadinho, ao mesmo tempo... As pessoas elogiam, é gostoso, é uma coisa agradável. Você compra, compre, compre. Não tem a ver com aqua de Dior, da Giorgio Armani. Não tem, não tem. É aquático também, só que é outra pegada, entendeu? Depois eu faço uma revisão também do aqua de Dior. Aqua de Dior. Profundo. Profumo. Intense. Profundo. Eu não sei o que. Fresh. Tem vários Flankers, né? Agora, é isso que eu quis dizer. Você vai ter, por uma horinha e meia, um cheirinho cítrico, junto já com esse Amberwood, com Ambrox. E você vai turbinar o Ambrox e vai virar esse Amberwood masquizado junto com Ambrox e vai ficar esse cheiro salgado, amadeirado. Imagine uma madeira salgada, transparente, cítrica, como se fosse uma limonada e doce também, tá? Levemente doce e salgado, como se fosse um soro fisiológico, é isso. Como se fosse um Amber super, eu já falei sobre isso. Como se você pegasse um Amber ou um sândalo ou uma nota de baunilha ou qualquer coisa e deixasse minimamente doce. É isso que acontece no Ambrox. É isso que acontece também no Aizui Super também. Você tem essa nota de cedro, levemente doce, que é a mesma história. Como se fosse um álcool. Imagina você vai no posto de gasolina e sente aquele cheiro de álcool. Mas é meio adocicado, né? Cheiro da cana. Eu não sei explicar. Eu não sei. Qualquer coisa que seja doce e você dá uma super diluída, fica um levemente doce. E é isso que você vai sentir aqui. Já tá, já tô sentindo. E você vai sentir isso por dois dias e meio no seu braço. Se a sua pele fixa perfume. A minha fixa perfume. Eu não tenho anosmia. Eu sinto Aizui Super, Ambrox, Javanol, o que for. Então você vai ter essa sensação depois. Eu gosto particularmente desse sintético. Entendeu? Desse salgado, doce, amadeirado. Eu acho legal. Tá bom? Se eu compraria? Sim. Por que não? Né? Mas tem coisa melhor. Se inscreva no canal, comente alguma coisa, deixe o like, compartilhe e um beijo.